Minha gente, hoje é o último dia Vou deixar o TVZ lindo e maravilhoso Na mão desse gatão aqui Nossa, tá tirando onda Obrigado, tá? Pelo carinho E eu tenho certeza que ele vai cuidar muito bem Tô morrendo de saudade E me convido pra estar aqui Nem que seja pra assistir dali Não, a gente vai cantar mais juntos Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho Pensando em você Vou fazer o que for com toda emoção A verdade é que eu sinto Trava a língua aí Não sei te esquecer E depois que acabou A ilusão que eu criei A emoção foi embora E a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem amou E será que eu falei